E aí galera, cê estou? Então vamos conferir as principais lives de hoje, sexta-feira dia 28 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários e também me segue no Instagram. Segue lá galera no Instagram, sem mais enrolações, a partir de agora confira as lives de hoje. E às 19h você vai curtir a live com o DJ Márcio Fernandes, Noitada, no YouTube, confira a próxima. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje, Marina Peralta, às 19h no Sesc, também rola no YouTube. E ainda, a live diária com o DJ G-Sample também rola no YouTube às 19h, comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira. Você vai curtir também às 20h a live, Teatro Bradesco com Gal Costa. E ainda galera, super live com Ediune Oliveira, sexta-feira então, vamos curtir a super live do Ediune Oliveira. E Leilani, às 20h também rola no YouTube. Comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira, comenta aí galera, deixa aí seu like. E às 20h também, você vai curtir no YouTube, Mike e Leão, para você curtir. Você também não vai perder. Confira a próxima, a live também com o Tuco Farias, que dará início às 20h no Instagram, para você curtir a super live. Lembra a todos que o link vai ficar aqui na descrição. E ainda, Alex e Camargo e a participação do Pablo, às 20h, para você curtir também no YouTube, a super live da Cachaça Cabaré, galera. Confira a próxima live. Não esquece de comentar qual é a sua melhor live para hoje, sexta-feira, dia 28 de maio. Escreva nos comentários. E ainda, você vai curtir também a super live com Marcelo Fogassa, para você curtir. Marcelo Fogassa, para você curtir às 20h no YouTube e a participação de Hugo e Tiago. Confira a próxima. E ainda, a super live com Vanessa Roja e convidados com as participações, Marlos Vianne também, Suzy Lima e ainda Thaís Dias. E muito mais, para você curtir, você não vai perder. Rola no YouTube às 20h. Confira a próxima. E ainda, a super live em Caça com Leão, com Alexandre Leão, que dará início às 21h. Rola no YouTube e também no Instagram do Alexandre Leão. Confira a próxima. E ainda, você vai curtir também a super live às 21h com a banda Toque 10. Banda Toque 10, às 21h também rola no YouTube. Então é isso, galera. Essas são as lives de hoje. Com a atualização para vocês, sexta-feira, dia 28 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí. Escreva aí embaixo nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. E também, comenta aí qual é a sua melhor live para esta sexta-feira. Deixe seu like, galera. Se inscreva-se e ative o sininho, para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder as notificações. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Se inscreva-se e ative o sininho. 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 Se inscreva-se e ative o sininho.